Não consegue... Eu não sei se você me derrubar isso. Eu nem sei se eu lhe vou de fazer comigo. Então, eu não sei se você me derrubar. Eu não sei se você já me derrubar. Não sei se você me derrubar uma coisa pra dizer que eu... Isso é verdade. Eu não sei se você derrubar. Tchau, qual é? Ritando aqui. Mulher e foda! É! O que você quer que você fale, eu não sei se você mas foi uma pessoa com no mundo. E eu não sei, não sei. Eu estou feliz que existem você, mas eu não sei se por onde vou derrubar. É assim que você já sabe. Você não está com um amor de Deus. Você não sabe? Mas você vê. Você está pronto? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto